Música Boa noite queridos irmãos no fim desta sexta-feira Deus nos acompanhou com carinho durante toda essa jornada Vamos colocar em suas mãos esse dia que passou Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus Como eu senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário Música Aleluia O que Deus fez para mim hoje? O que Deus fez para mim hoje? Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Música 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 Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência Música 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé Música 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 Música